Boa noite galera, eu sou o Arnaldo aqui da cidade do Rio de Janeiro, bairro Tijuca e eu quero agradecer ao meu amigão Luiz Gariô da Tele Rádio Pop FM e eu gostaria de agradecer, eu fui sorteado com esse lindo sucesso, esse CD do Luiz Gariô show de bola, é emocionante, eu estou aqui alegre, feliz, emocionado porque é um sucesso melhor do que o outro e eu fui sorteado no programa Café com Roberta Miranda no domingo e eu gostaria de agradecer a você meu amigão e a todos esses ouvintes que só sabem ouvir a melhor na Pop FM acredite, olha aí ó, olha aí ó, olha que coisa linda olha aqui ó, CD do meu amigo Luiz Gariô, é show Luiz, aquele abraço meu amigão, tamo junto pra você que talvez não acredite, acredite que o próximo vai ser você a ser sorteado e eu fui sorteado no programa Café, no domingo com Roberta Miranda, aqueles programas que a gente se alegra, começa o domingo bem, ouvindo a melhor a Pop FM, é show, meu amigo, olha aqui ó, recebi, tá na minha mão aquele abraço, muito obrigado e pra todos os ouvintes, continue ouvindo, continue dando esta moral ao nosso querido, amado, amigão, Luiz Gariô porque esse faz a diferença, esse é o cara que nasceu pra brilhar você é estrela, meu amigo, e tamo junto aquele abraço, beijo no seu coração e um beijo no coração de toda essa liderança que só sabe ouvir a melhor a Telepop FM e um beijo no coração de toda essa liderança e um beijo no coração de toda essa liderança e um beijo no coração de toda essa liderança e um beijo no coração de toda essa liderança e um beijo no coração de toda essa liderança e um beijo no coração de toda essa liderança Obrigado.